Só quem não tem alma não ficou com o coração partido ao ver indígenas da etnia Yanomami em pele e osso sucumbindo à fome. A fome não é algo orgânico numa região de solo e floresta ricos, é algo fabricado, gestado, gestado por invasores, por extratores de madeira e de ouro. O garimpo ilegal, por exemplo, mata os rios quando despeja mercúrio nas águas dos Yanomami. O metal é usado pelos garimpeiros para separar o ouro de outras substâncias. Madeireiros criminosos matam a floresta para derrubar as árvores que pertencem à terra indígena e que são, portanto, o sustento desse povo. Mas os Yanomami não morrem só de fome. Em terras indígenas, morre-se de bala também. Não bala perdida, bala encontrada, bala encomendada. Índio na mata é o alvo mais fácil nos conflitos com invasores. E, além de tudo, eles são invisíveis porque, sejamos honestos, massacre de indígena não dá tanto engajamento assim. Além de fome e sede e bala, morre-se ainda de doenças comuns, como pneumonia, febre amarela, varíola, gripe, exatamente como em 1500, quando os primeiros colonizadores chegaram. Na época, eles eram 3 milhões, os índios. Hoje, eles somam menos de 900 mil. Portanto, o genocídio continua. E agora, em tempo real, sob o olhar das autoridades e com a anuência delas. O ex-presidente, que nunca escondeu seu preconceito contra indígenas e quilombolas, era um dos maiores entusiastas de atividades predatórias, como garimpos e extração de madeira. O seu ministro do meio ambiente deixou a boiada passar. A sua ministra de direitos humanos fez vista grossa ao genocídio. Portanto, são eles cúmplices de um crime premeditado. Pensar o que de gente destituída de humanidade? Gente que acha que ser índio não é ser humano. O genocídio indígena perpetrado durante o governo Bolsonaro é atroz. Mas, não me surpreende. Eu sou Raquel Cherazade e essa é a minha opinião. Boa noite, Brasil. Tchau.